Episódios anteriores Você tirou a minha máscara Eu vou voltar pro outro mundo Irmão Me ajuda Ele tirou a máscara Agora eu vou até pra esse mundo Horrível Obrigado irmão Eu sabia que você ia ter alguma coisa boa Derrotamos finalmente O tríquia Que é só o reverso O barulhinho Não deve ser nada Agora foi mais forte Tá parecendo um barulho Igual Naquele vídeo Há muito tempo Vocês lembram Eu acho que faz dois meses Aquele vídeo Vocês assistiram Que tá aqui A série Vocês assistiram A série Entra aí no canal Que vocês vão ver a série Tem um monte de episódio Com o O tríquia Que é o jogo reverso E você vai ver tudo Depois você vê A segunda temporada Que é essa Pode ser né Se for ele mesmo Ah não é dessa aí não Vou tirar uma só na equipe Tchau galera Aquele cara Me paga Ele tá dormindo E ele Deixa eu falar bem baixinho Pra ele não acordar Cadê a pedra Cadê a pedra Eu preciso daquela pedra Não tá aqui Não tá aqui Não afundem Deixa eu Tá Acordando Eu vou estar Acordando Não vou estar Eu vou estar Escondendo Nesse canto Nossa, eu ouvi um barulho De uma que tava Uma impressão Que alguém passou aqui em cima da cama Não deve ser nada Não, né Deve ser sonho meu mesmo Fazer o que? Deve ser a impressão minha mesmo Alguma coisa ali A impressão minha Não deve ser nada não Não tem Não jurava que tinha alguma coisa ali Mas não deve ter nada não Saiu dessa Nossa Não tem isso que ele tá no lado Nesse negócio Ele acabou de ser um vídeo Eu tô muito louco Meu Deus Vem comigo que eu saí daqui Eu vou contar os meus O jeito de acordar ele Ai meu Deus Ele não acordou Ai meu Deus Ele dormiu demais Eu vou pular em cima dele Acorda Meu Deus Ele não acorda Já sei Eu vou cata uma pedra nele Ai Para, para O que que é? Para Peraí Peraí Eu sou um reverso Não, 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 não Não precisa Não, não, não Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Sua cara horrorosa Ai Não adianta Eu vou ficar aqui Pelo resto da vida Não adianta mesmo Me dar A sua pedra Do poder Se não Você não vai me dar Não vai Então Tchau Tchauzinho Até Acorde Depois Ele me deu uma pancada No olho Ai Mas eu tô melhor Eu tô torto E vai Eu acho que Eu vou dizer 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 Desmaiei? O que é isso? Que lugar é esse? Não conheço Qual é o meu nome mesmo? O que é isso aqui que tá gravando? Pera aí Tô ouvindo Tá gravando Oi galera, tudo bem? Pera aí Pera aí Tem algum motivo que eu tô aqui Eu não sei meu nome Ah não Eu perdi a memória Eu acho que é isso Até o próximo episódio